Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo, Pai Senhor do céu e da terra Porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes E as revelastes aos pequeninos Sim, Pai Porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho A não ser o Pai E ninguém conhece quem é o Pai A não ser o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos E disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo Que muitos profetas e reis Quiseram ver o que estáis vendo E não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo E não puderam ouvir Palavra da nossa salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Irmãos e irmãs que nos acompanham na manhã de hoje Nós estamos iniciando um novo ano litúrgico Com o tempo do advento Todos nós sabemos que O tempo do advento é o tempo Em que a palavra de Deus nos coloca Diante do desafio da espera Advento Aquele que há de vir E por muitas vezes nós caímos na tentação De resumir o tempo do advento Como um tempo de preparação Simplesmente para o Natal E é muito mais que isso Aquele que há de vir Já se manifestou no seu nascimento E no Natal nós recordamos a primeira vinda de Jesus Mas o tempo do advento Tem como grande objetivo Nos preparar ao iniciarmos um novo ano litúrgico Nos preparar para a segunda vinda de Jesus Para a sua vinda definitiva O tempo do advento O tempo do advento nos chamará a atenção A vigilância A espera A estarmos acordados A despertar Para a fé Porque o Senhor vem Veio a primeira vez No verbo encarnado Que nós vamos celebrar daqui a alguns dias Mas o Senhor virá De uma forma definitiva E será que nós Estamos preparados? Será que nós estamos prontos Para fazer esta experiência Concreta Com o Senhor que veio E que virá novamente? Será que a nossa fé nos tem Sustentado Na caminhada? O evangelho de hoje Começa dizendo que Jesus Louva o Pai Eu te louvo Pai Senhor do céu e da terra Porque escondestes estas coisas Aos sábios e entendidos E as revelastes Aos pequeninos Nós sabemos que este texto Ele está Como continuidade Do texto em que Os setenta e dois discípulos voltam Aqueles que Jesus escolheu E enviou dois a dois Para o anúncio do reino dos céus E ao voltar Eles começam a testemunhar As maravilhas realizadas Pelo Senhor Através Do discipulado Através do serviço deles E nós sabemos que As escolhas de Jesus Não foram Escolhas Determinadas Pela capacidade humana Pela inteligência Ou pela sabedoria Deste ou daquele Jesus escolhe os simples Os pequenos E os usa como instrumento E é por isso que Ao ouvir o testemunho Daqueles que foram enviados Jesus louva o Pai Eu te louvo Pai Porque escondestes estas coisas Aos sábios e entendidos A fé não se manifesta Não que não sejam importantes Entendam isso Mas a fé não se manifesta Pelo nosso conhecimento Teológico Eu posso ter feito Anos de teologia Doutorado Mestrado E posso não dar Testemunho de fé Porque acabo Confiando Só na minha razão Na minha inteligência Na minha capacidade humana E isso é concreto Pelo menos Na minha vida ministerial É concreto No testemunho Daqueles paroquianos Que por muitas vezes Mal sabem ler Mas fazem uma experiência De fé Uma confiança em Deus E se deixam conduzir Por isso E dão no seio Das nossas comunidades Grandes testemunhos É um grande desafio Eu te louvo Pai Porque escondestes Essas coisas Aos sábios e entendidos E as revelastes Aos pequeninos Para este encontro Com o Senhor É necessário Nos despojar Daquilo que Talvez Pensemos Que seja necessário A nossa capacidade Humana A nossa inteligência Ou os nossos estudos Filosóficos E teológicos Que por muitas vezes Não atingem O coração Daqueles que a nós Foram confiados Quando um testemunho De fé Autêntico Na simplicidade De tantos irmãos e irmãs Que conosco Caminham Nas várias comunidades Convertem Muitos corações Peçamos a Deus Peçamos a Deus Esta graça Ao iniciarmos Este novo ano litúrgico Que possamos sim Nos preparar bem Para celebrarmos O Natal De nosso Senhor Jesus Cristo Mas muito mais Mas muito mais que isso Nos preparar bem Para darmos Testemunho de fé Na simplicidade De coração No despojamento Das nossas Capacidades humanas E nos deixar Conduzir Pelo Espírito Santo De Deus E assim Estaremos Com a fé madura Fortalecida Preparados Para a segunda Vinda De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que assim seja